Então essa é uma parte que provavelmente os partidos vão querer derrubar, esse veto. Certo, agora a deputada Janete Capiberib, PSB, Amapá. E dos povos Galibi, Maruorno, Galibi, Calinã e Palicur, eu e o senador Capi levamos à Secretaria de Estado do Amapá de Ciência e Tecnologia suas propostas ao marco legal da ciência, tecnologia e inovação no Estado do Amapá. O marco legal também recebe contribuições da universidade antes de ser apresentado pelo governo à Assembleia Legislativa. A reivindicação dos povos indígenas do Amapá e Norte do Pará pretende garantir direitos legais previstos com uma consulta prévia para consentimento ou não, participação, retorno prático e de dividendos resultantes das pesquisas realizadas em seus territórios. O titular da Secretaria afirmou que os povos indígenas serão contemplados no projeto Houve uma pequena avaliação de um terceiro ponto pedido pelo Conselho de Caciques, mas que eu tenho certeza que será consensuado e acontecerá conforme a legislação federal já vigente, e não só federal, como internacionais, das quais o governo brasileiro é signatário. O titular afirmou, nos fez essa afirmação, a minha ao senador Capi, e nós estamos convencidos de que o Conselho de Caciques será atendido no total do seu pedido, da sua inclusão. Nós fomos convidados ainda, eu e o senador Capi, para participarmos da Assembleia dos Povos Indígenas do Amapá e Norte do Pará, e que vai ser realizado na BR-156, essa estrada federal, ali no município do Oiapoque. Estaremos ainda proferindo palestra aos indígenas, alunos da Universidade Federal do Amapá, Oiapoque, do curso de Licenciatura Intercultural Indígena. Nesse final de semana, ainda faço registro, um registro que nos enche de tristeza, que foi o falecimento do cacique, um grande líder das comunidades indígenas do Oiapoque, o cacique Geraldo Lodi, que deixou seu exemplo de grande líder pacifista, comparável a um grande líder mundial, que foi Gandhi, Mahatma Gandhi. Ainda, senhor presidente, não terei tempo de fazer parte da minha fala, mas aproveito para colocar sobre a intervenção federal no Rio de Janeiro, que foi aprovada na madrugada de hoje nesta Casa, e que me atrevo a afirmar, não resolverá a insegurança que resulta do desemprego, da desigualdade social e da falência dos serviços públicos no Estado tomado pela corrupção e má gestão do PMDB, em nível local e nacional. Mas serve, senhor presidente, eu gostaria de meio minuto para concluir, para temer, desviar a atenção dos próprios crimes de corrupção, disfarçar o sucateamento que a PEC da morte causa nos serviços públicos, e as privatizações como da Eletrobras, adiar a votação da reforma da Previdência para depois das eleições. A intervenção é de cunho político-politiqueira e impõe mais um sofrimento à população carioca, carente de serviço de saúde, educação, segurança e etc. Muito obrigada, senhor presidente, eu peço o registro dessa minha fala nos anais do Congresso.